Você sabia que escutando as músicas no YouTube e nas plataformas digitais Você ajuda o artista que você gosta? Os links estão na descrição Por quanto tempo mais eu passarei por essas coisas E por quanto tempo mais eu ouvirei que os meus sonhos são irreais Cresce sem magia é o mundo onde todo humano possui essa habilidade Sofrendo por bullying dentro da escola, zoado pela minha inutilidade No dia eu entro nas borras, entrando pesado com a minha espada Ganhando meus créditos, compenso toda a magia que eles dizem que me falta Subindo mais alto na torre, talvez algum dia avança minha Mas eu compenso todas as nossas aquisas com dedicação e troquei minha varinha pela minha Dizem que eu sou o Dek, espada, chique, a pinta desse mundo inteiro Consumindo a força dos velhos a nós, então sou solitário e guerreiro E vocês não sabem da minha força No dia eu entro nas borras, até hoje eu mostro pra que eu pudesse concluir E cumprir a minha tarefa Não tem que despedindo pro socorro, então fui pra te ajudar Não vai dar tempo, eu preciso chegar depressa E quando eu cheguei lá, era o cara da escola que me humilhou Então me perguntei, devo mesmo salvá-lo? Alguma se passa que sempre me zoa Então ela mediu o fara de quando ela dizia que eu era gentil Minha mente descia e ignora o meu coração que a gente ouviu Minhas penas se mexem e eu parti para a batalha pra eu te salvar E eu sei da humilhação de ser salvo por quem você zoou e você não luta Eu tava na taverna e tô trabalhando e o Júlio chegou lá já importunando Se coloque no seu lugar, você não sabe o que tá falando Há tempos os anões eram considerados a raça mais forte Nós temos as nossas varinhas, nós temos espadas e não contamos com a sorte Você me chamou pra batalha achando que eu que seria o derrotado Mas quem diria que no fim de tudo você sairia humilhado Troquei a minha varinha pela espada Pra mostrar que também posso e só acabar Tanto por meus sonhos, por minha parte Não importa se eu não aguento mais Só pense que a magia não é tudo Que a força está dentro dos nossos corações Se for preciso uso meu corpo de estudo Pra eu poder chegar nas minhas ambições